Cara, uma treta que eu tive uma vez, até vou falar porque eu já falei em outro podcast, que eu, depois que saí do BBB, toda vez os caras perguntam do BBB, né, pra mim. Aí teve um tempo que eu parei um pouco de falar, tava lá no sul, correndo, trabalhando, aí um dia eu comecei a receber um monte de mensagens, ah, tu viu o que a Pocah falou de ti, não sei se tu conhece, tem amizade e tal, mas... Conhece. Ah, tu viu o que a Pocah falou, ué, o que ela falou? Porque eu tinha uma relação boa com ela dentro da casa. Aí os caras começaram, saiam todas as páginas de fofoca, ela tava num podcast, daí os caras perguntaram, ah, tu te decepcionou com alguém, não tem mais amizade com alguém? Ela me mencionou. Ela falou assim, ah, decepcionei muito com o Negudi, não sei o quê, pelo posicionamento dele, era uma pessoa que considerava um irmão dentro da casa, um aliado de jogo e tal, tal, tal. Aí eu fiquei, ah, se decepcionou comigo, eu não fiz nada pra ela, tá ligado? Aí ela justificou que era pelas piadas que eu fazia e tal, e pelo meu posicionamento. Cara, eu sou comediante. Quando ela falou isso, eu pensei, cara, tá repercutindo pra caralho, vou fazer uma piada. Todo mundo indo no meu perfil mandar coisa, eu já postei uma foto com ela de arrancada, ela chorando, me abraçando, eu também te amo, maninha, coração. Putz, daí os caras, puta, é foda, negão, não sei o quê e tal. E provavelmente mandaram pra ela, ela me chamou no Whats. Ela, ah, não vou cair nas suas provocações, não sei o quê, não vou responder e tal, tal, tal. Aí eu falei pra ela, não é provocação, é piada. Eu sou comediante, tu falou de mim, os caras estão me mandando tudo. Tu vai e fala num podcast de mim, famosa do jeito que tu é e a gente, qualquer coisa, um peido que a gente dá depois de sair do BBB, os caras vão noticiar. Tu achou que ninguém ia me mandar nada, que não ia sair nas páginas de fofoca e que eu ia ficar quieto. Não, né? Aí, tipo, ah, daí ela começou a argumentar e tal, eu argumentando. E eu já tinha falado algumas vezes com ela, ela tava meio cagando pra mim no Whats. Eu não entendi, eu pensei, ah, correria, né? Às vezes eu cago também pras pessoas. E às vezes eu deixo, ah, vou responder depois e o cara esquece. Pô, desculpa, não sei o quê, é assim que a gente vai. Mas aí eu vi que era de propósito. Eu falei, ah, agora eu entendi por que tu não tava falando comigo. E eu tava treinando, daí ela tava falando, mandando áudio, escrevendo, e a gente ali e tal, até que chegou o ponto que ela falou, ah, eu me afastei de ti porque não sou de acordo com as piadas que tu faz, com as coisas que tu fala e tal, 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 porque tu falou de tal pessoa. Aí eu falei assim, porra, mas eu nunca fiz nada pra ti, né? Tipo, a gente sempre teve uma relação boa, a gente estava bem no BBB, fui teu aliado. Cara, eu defendi ela várias vezes. Quando eu saí, fiz mutirão pra ela, em todos os paredões que ela foi. Aquela briga famosa, ela e o Gil, que o Gil chama ela de basculho. Pegar o vídeo, eu que tô no meio ali. Eu fiquei com medo que o Gil, tipo, agredisse ela, fizesse alguma coisa, porque ele tava muito alterado. Quando ela brigou com o Lucas, antes do Lucas desistir, eu defendi ela. Toda vez, meu. Aí eu acho que assim, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Se tu tem um amigo que daqui a pouco tu não concorda com ele, ou que tu acha que ele tá pisando na bola, o caminho não é, tipo assim, ah, é tu tentar falar com a pessoa, ou, no caso dela, que tipo, eu tô trabalhando, velho. As paradas que eu faço é tu entender, tipo, pô, meu, o cara tá correndo pelo dele. Agora tu sair falando da pessoa e dizendo que tá decepcionada, sem ter falado nada com a pessoa, algo do tipo, nem pra entender, eu acho que não é o caminho. Aí ela me mandou um áudio assim, ah, porque eu não tenho nada contra você, eu torço por você e tal, mas eu só acho que tem um outro jeito de fazer a comédia. Tu pode fazer humor sem ofender as pessoas, sem fazer polêmica, sem não sei o quê. Aí primeiro eu disse pra ela assim, ó, ó, primeira coisa, não sou um criminoso, tá? E daí tu deixou de me seguir, deixou de falar comigo por causa disso, só que tu segue gente que já até cometeu crime, que já foi presa, e tu segue artista que fez show clandestino na pandemia pra bicheiro. Então assim, vamos ver, vamos entender esse teu cancelamento seletivo. E segunda coisa, tu tá querendo me ensinar a fazer comédia, dizendo que tem jeito de fazer humor, que não preciso apelar, que não preciso humilhar as pessoas, ofender ninguém, nem fazer polêmica. Assim como eu acho que tem outro jeito de fazer música, sem mostrar o rabo, sem falar palavrão, e eu nunca te falei isso. E se fizer, não vende a mesma coisa. Eu acho que no seu caso é a mesma fita. Então tipo assim, cada um sabe como leva o sustento pra sua casa. Eu não posso chegar na Anitta, ô Anitta, pô, Anitta multimilionário fazendo sucesso no mundo. Mas dá uma acalmada na bunda, dá uma tapadinha. Não precisa, Anitta, tatuar o cu. Porra, cara, é a vida dela, é o trampo dela, ela sabe como ela leva o sustento pra família dela. Então eu falei isso pra ela, e ela falou mais alguma coisa, eu não respondi mais porque eu tava treinando. E é mais ou menos isso que acontece, cara.